Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, povo do Maranhão, imprensa, eu venho hoje falar de uma ação muito importante que o governo do Estado está ampliando em Imperatriz, que tem sido uma das marcas mais fortes desse governo, sobretudo desde a pandemia, onde acentuou-se cada vez mais o desemprego, as dificuldades, agora a inflação, que tira cada vez mais o poder aquisitivo das pessoas, e o governo acertou em ampliar cada vez mais o programa dos restaurantes populares. Reforçar a segurança alimentar é garantir a oportunidade de alimentação digna às famílias do Maranhão. Essa rede de restaurantes populares, hoje, aqui do Maranhão, é a maior do país. O governo do Estado priorizou essa ação, entendendo que ajudará bastante a população. Em Imperatriz, nós já tínhamos um restaurante popular e universitário. Lembro que, quando foi criado, eu participei diretamente, orientando caminhos para que a gente pudesse utilizar as duas vertentes, tanto para a população em geral, quanto para os estudantes da UEMASU. E hoje, carinhosamente, esse restaurante é chamado de R.U.POP, Restaurante Popular e Universitário, que atende milhares de pessoas todos os dias. De modo muito destacado, os trabalhadores da região central da cidade. Entretanto, só esse restaurante, ele não consegue atender as necessidades da comunidade. Eu venho dialogando com o governador Flavidino e com o vice-governador Brandão, e apontei caminhos, junto com o presidente da UEMASU, Davidson Nascimento, junto com o secretário Clayton, para que a gente pudesse ampliar o número de restaurantes populares na cidade. Em vez de somente ao centro levá-lo aos bairros, levar unidades de restaurantes populares para os bairros da cidade, para atender o trabalhador e atender também o morador daquelas localidades. Dessa forma, já está sendo implantado em Imperatriz, um restaurante popular na região do Grande Santa Rita, no coração daquela grande região, na Feira do Bom Sucesso, bem no início da Feira do Bom Sucesso. Já a SEGEP, Secretaria de Gestão e Previdência, já efetivou a locação do imóvel, que já está em fase de implantação pela AGESUL e pelas SEDES. O governo do Estado também avançou para uma outra região da nossa grande Imperatriz, que é da Pedro Neiva de Santana. Ajudará a região da Vila Lobão, Vila Redenção, Vila Nova, Vila Fiquene, toda aquela macro região, que é um conglomerado de bairros, e que se encontra uma necessidade que ajudará bastante aquela comunidade. Eu falo porque, porventura, uma família que tenha uma renda de um salário mínimo, e tenha quatro pessoas na casa, certamente vai ter dificuldade para garantir com qualidade a alimentação dos familiares. E o restaurante popular, ele abre uma possibilidade, um real a alimentação completa. Não é que ela custe só um real, ela custa 12, 13, 14 reais, de acordo com o valor que é licitado, e o governo do Estado subsidia, e a pessoa só paga aquele um real. E aquela alimentação completa, que será um real por pessoa, quatro pessoas serão quatro reais por semana, cinco reais por semana nos cinco dias. Juntando ali no mês, nós teremos um valor que não vai deixar aquela família desamparada. Cinco reais por dia, vinte reais por semana, oitenta reais por mês. Esse valor, certamente com oitenta reais por mês, a família não teria condições de garantir essa alimentação adequada àquela família, uma alimentação balanceada, com todo o valor nutricional, de maneira que o restaurante popular, ele abre um caminho para garantir uma segurança alimentar no valor baixo, para que a família consiga sustentar os seus familiares de maneira a conseguir atravessar o momento difícil que esteja atravessando, esteja passando. Eu venho destacar essa ação porque o governo priorizou a ampliação dos restaurantes populares. E eu faço questão de destacar porque é relevante. Há quem não entenda que essa ação signifique bastante, mas quem tem o dinheiro contado sabe exatamente a relevância desse programa alimentar do governo do Estado. Nós teremos em poucas semanas a inauguração de mais dois restaurantes populares em Imperatriz, Passaram a ser três os da rede estadual que já se ampliou para Davinópolis, que já se ampliou para Montes Altos, que vai agora implantar também em João Lisboa. Estamos lutando para o município de governador Edson Lobão, estamos lutando por Amarante e vários municípios da nossa região. destaco em alguns municípios em que a prefeitura celebra a parceria com o governo do Estado e consegue nessa parceria antecipar a inauguração. E eu tenho certeza que quem ganha é a população. Parabéns ao governador Flavidino, ao vice-governador Brandão e todo o governo que se esforça para ampliar esse programa de segurança alimentar que é hoje o mais forte de todo o país. Muito obrigado, presidente.